Seguimos com o Minuto Bom Dia, destacando as informações aqui da região do Alto Uruguai pra você que tá acompanhando a gente. Olha, um incêndio danificou uma casa na rua Roque Naizainer, no início da tarde deste sábado, no bairro Três Vendas, aqui em Erechim. A principal suspeita é que o fato tenha sido provocado de forma criminosa. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Em depoimento aos policiais, de vizinhos já disseram que teriam visto uma mulher saindo da casa correndo logo após o fogo começar. Mas o que chama a atenção é que nessa casa mora apenas um homem sozinho que estaria separado da companheira. Ele não estava em casa no momento do incêndio. Vizinhos chamaram os bombeiros que conseguiram controlar as chamas pra que essa tragédia não fosse maior e acabasse destruindo todo o local. A polícia vai investigar esse fato. Situação curiosa aqui em Erechim a gente mostra pra você.